É, a campanha do Corinthians neste Brasileiro está muito fraca com o Antônio Oliveira. Se não ganhar do Cuiabá, vai cair. E 11 jogos, 1 vitória. É muito fraco essa campanha do Corinthians aí com esse novo técnico aí, Antônio Oliveira, o português. Precisa vencer o Cuiabá, senão vai cair. Vamos para o vídeo, sem enrolações. Créditos ao ESPN Brasil. ...tá com o torcedor do Corinthians. E a gente vai falar sobre isso. O Neto é isso. Nosso primeiro assunto aqui no Esporte Center. Tem campeonato brasileiro no meio da semana, 12ª rodada. E o Antônio Oliveira está muito pressionado. Aqui no Corinthians eu tenho sido muito mais do condenador de futebol. Eu sabia que vinha para um mar que não era calmo. Portanto... O contexto que o clube se mergulhou. Portanto, e nessa perspectiva as pessoas têm que ter alguma compreensão, alguma paciência. Uma vitória em 11 jogos no Campeonato Brasileiro. Time na zona de rebaixamento. Protesto da torcida. A situação do Corinthians não é nada fácil. E o jogo contra o Cuiabá pode ser decisivo para o futuro de Antônio Oliveira. Ironicamente, o adversário que pode dar fim à passagem do português pelo Parque São Jorge é o clube que ele deixou neste ano para assumir o timão. Não, eu só vou em contra daquilo que controlo. Sei aquilo que eu tenho feito, sei aquilo que eu faço. Isto é o ciclo que existe. É o treinador que chega. Depois faz ali meia dúvida de resultados espetaculares. É o antonismo, é o zubeldismo, é o militismo, é o dinizismo e não sei o quê. Depois começam ali uns resultados que já começam a questionar. As direções que têm principalmente clubes de massa e que têm 500 mil conselheiros, que muitas das vezes é só torcedor, acabam por se interromper um caminho, um percurso, porque está sujeito a pressão. Portanto, porque não têm convicção daquilo que querem. Para o duelo, Antônio Oliveira conta com a volta do artilheiro Yuri Alberto, que cumpriu suspensão contra o Atlético Paranaense na última rodada. Os desfalques, seja por conta de lesões ou convocações para a Copa América, e as constantes mudanças no elenco, têm sido uma dor de cabeça para o treinador. Durante o protesto da torcida na semana passada, o presidente Augusto Mello prometeu quatro reforços titulares para a próxima janela de transferências. E um deles pode ser o goleiro Hugo Souza, que pertence ao Flamengo e chegaria por empréstimo até o final da temporada. É um elenco muito diferente daquilo que eu encontrei, porque fomos ao longo do percurso, fomos perdendo os jogadores. Portanto, perdemos dois goleiros. Acabamos por perder dois goleiros. Com sete jogos sem vencer, o treinador tenta pelo menos sobreviver até o clássico contra o Palmeiras na próxima semana no Allianz Parque. Resiste a pressão? Corinthians desde a estreia do técnico Antônio Oliveira. 27 jogos até aqui, 12 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, o aproveitamento é de 54,3%, 42 gols marcados, 22 sofridos, saldo, portanto, de 20 no período. É o 18º do Campeonato Brasileiro, não vence as cinco partidas. Muito bem, vamos falar sobre o Corinthians na zona de rebaixamento, é claro que deixa a torcida muito preocupada. Nossos comentaristas essa noite, André Kfouri e Gustavo Zupac. Fala, André, tudo bem? Ótima noite, tudo bem, Marcela? Boa noite, fala Zupac. Boa noite, Marcela, boa noite, companheiros. André, já é o segundo jogo ou o terceiro jogo que a gente fala, olha, se por acaso perde ou se por acaso o resultado é muito ruim, o Antônio Oliveira não se sustenta no cargo e vai ser mais um jogo como esse. É, mais um. O campeonato é muito difícil e o Corinthians não tem um time talentoso o suficiente para poder tratar algumas partidas, até mesmo aquelas em casa contra adversários mais fracos, e não são muitos os adversários mais fracos, pelo menos hoje, do que o Corinthians no campeonato. E tratar essas partidas como vitórias, não garantidas porque o futebol não aceita isso, mas jogos em que você entende que naturalmente o que deve acontecer é o Corinthians ganhar. E a partir do momento que a situação é essa, que essa é a realidade, as dificuldades estão claras, elas entram em campo a cada vez que o Corinthians vai jogar. E, por exemplo, na rodada passada, no fim de semana, quando o Kaká, que depois de dois gols contra, fez um gol a favor, um gol no qual ele tomou uma decisão muito correta, numa bola que ia bater nele, e ele poderia ter se confundido em relação ao que fazer mesmo, porque o cacuete dele é outro, né? Mas não, ele agiu ali como um atacante frio. Então, em vez de tentar cabecear, ele bateu com o peito na bola e empatou o jogo no finalzinho, nos acréscimos. Alguém poderia dizer, ah, um gol como esse salvou o trabalho do Antônio Oliveira. Não seria mentira, mas não seria também toda a verdade, porque, do mesmo jeito que a gente diz, o Corinthians é um time fraco, o local certo do Corinthians hoje, pelo que ele mostra de futebol, é essa parte da tabela ali ao redor da zona do rebaixamento, embora no início do campeonato a gente achasse que esse lugar seria um pouco mais acima, ali pela metade da tabela, um pouquinho além da metade, talvez seja por aí que o Corinthians termine o campeonato, se as coisas andarem bem. Mas, também é preciso dizer que, contra o Atlético Paranaense fora de casa, contra um time que faz um belo campeonato, embora seu treinador tenha decidido abandonar a caminhada do Atlético de maneira repentina, mas é um time mais talentoso, mais organizado, mais dotado tecnicamente, sabe melhor e com mais clareza o que fazer em campo, sabe melhor e com mais clareza o que não fazer em campo, o Corinthians fez um jogo, do ponto de vista competitivo, sério, honesto, em Curitiba no fim de semana. Então, o gol saiu nos acréscimos? Saiu. Foi um gol, entre aspas, estranho? Sim. Mas, o Corinthians não merecia perder o jogo. E essa é, talvez, a única esperança que o torcedor, a qual o torcedor pode se apegar agora, ver o time correndo, lutando, sabendo se defender, o que também não tinha sido uma característica do Corinthians até agora, e não desistindo de uma partida que se encaminhava para mais uma derrota. Agora, a pontuação é muito ruim, o desempenho é fraco, e o técnico está pressionado porque é assim que as coisas funcionam no Brasil. Eu só queria lembrar, para não me estender muito, que ele começa a resposta que o nosso material, material da Lili, né? Do Vladimir. Do Vladimir, perdão, acaba de mostrar aqui no Esporte Center, é um treinador de futebol dizendo que tem sido mais coordenador do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque quando um técnico tem que exceder as suas funções normais, que são treinar o time diariamente e dirigir o time em competição, é porque ou alguém não está fazendo o seu trabalho no departamento de futebol, e ele precisa acumular, ou ele é um treinador tão capaz que ele foi contratado exatamente por isso. E no caso do Antônio Oliveira e do Corinthians, é a primeira situação. Existe muita coisa sendo mal feita ou não sendo feita, e o técnico, que é uma coisa que a opinião pública não percebe, não nota, o técnico tem que ocupar outros espaços, e isso atrapalha o trabalho dele, né? Isso é bastante claro. Olha, daqui a pouquinho a gente vai colocar mais da entrevista do Antônio Oliveira ao canal do Flávio Prado, falando inclusive sobre o Carlos Miguel, sobre o Cássio, é uma entrevista bem interessante. Agora, existem algumas frases que eu ouço de comentaristas que eu respeito, e o André Kfouri é um deles, veja só que coincidência. Obrigado, a gente fez a sua, Marcela. E aí o André fala assim, se as coisas forem bem no campeonato, o Corinthians vai estar ali no meio da tabela. Se as coisas andarem bem, ainda é algo que me impressiona muito, Zupac. Você me respeita também, Ano? Você é um pouco mais, estou brincando. Não, assim, é... Mas a gente tem o se olhar sobre o Corinthians, porque, de fato, uma coisa é você olhar o potencial que o elenco tem, que não é o potencial mais alto, mas é um potencial... Não é um potencial alto, mas é um potencial mais alto do que a realidade. Só que, de fato, o Corinthians está sempre distante do seu potencial máximo, porque são muitos problemas, né? São problemas fora de campo, são problemas dentro de campo, são problemas de janela, são problemas de lesão, são problemas de gestão, são problemas econômicos, né? Então, tudo isso impede que o Corinthians extraia o seu potencial e toda vez que a gente vai analisar o que vai acontecer com... Isso vale para outros clubes também, mas é que o que está em pauta agora é o Corinthians. Quando a gente vai analisar o que vai acontecer com o Corinthians, a gente sempre tem que ponderar, colocar esse asterisco, olha, caso as coisas passem a ir bem, porque as coisas vão muito mal. Assim, o Antônio Oliveira, imputar ao Antônio Oliveira a maior responsabilidade, a principal delas, pelo momento crítico do Corinthians no campeonato, é injusto. Agora, ter dúvidas se ele é o técnico capaz de fazer o Corinthians, nas atuais condições, melhorar, isso, para mim, é mais compreensível. Eu tenho dúvida se o Antônio é um cara capaz, a essa altura, de fazer o Corinthians nessas condições, melhorar a sua figura dentro do campeonato, que, nesse momento, é de um dos quatro rebaixados. Eu tenho essa dúvida. O Antônio está pegando um time de um tamanho que ele nunca pegou no pior momento da sua história, em termos de administração, de buraco financeiro, essa crise toda, página policial, barraco passem para baixo, isso tudo dificulta. E aí ele perde um goleiro, perde dois goleiros, perde um volante machucado até o ano que vem, está tendo que usar um volante que vai ficar mais dois, três jogos e vai embora, porque ele está contratado por outro time da França, e tem jogador na Copa América, e tem jogador que está indo embora para o Atlético Mineiro, que é o Fausto Vera, é muita coisa. E eu, sinceramente, não sei se ele vai ser capaz de resolver os problemas. E por ser um técnico, ainda em desenvolvimento, quanto ao tamanho da sua carreira, ele é um técnico jovem, ele fica muito mais exposto aos resultados ruins. O que me leva a crer que, se ele perder do Cuiabá, amanhã, na Neuquímica Arena, ou se perder, bem perdido, para o Palmeiras, o que até é uma tendência na segunda-feira, no Derbe do Allianz Parque, vai ser muito complicado ele seguir no cargo. Até porque, como falamos ontem, já existem técnicos maiores do que ele disponíveis no mercado. O que se fala muito nos bastidores é que o Augusto Melo gosta do Fábio Caridi, técnico do Santos, que também está balançando, porque o Santos não vive um bom momento. Então, se o Caridi for demitido, se o Caridi estiver na praça, talvez seja mais uma sombra grande para o Antônio conviver. Então, não bastasse os problemas inúmeros que ele tem para tocar esse trabalho e as dificuldades que ele tem para tocar esse trabalho, a desconfiança externa em torno da continuidade dele só atrapalha mais. Então, sim, ele corre risco e, sim, os próximos dias podem ser decisivos. Vamos fazer o seguinte, esse tema sobre algumas peças, algumas que já saíram, outras que estão de saída, foi um dos assuntos da conversa do Antônio Oliveira com o jornalista Flávio Prado, Cássio, Carlos Miguel, Fausto Vera. Vamos ouvir o comandante corintiano. Uma questão para mim é, mais do que um papel, é a palavra. E a partir desse momento, quem não cumpre, o amigo está fora, independentemente do talento e da qualidade e da relação que nós estabelecemos. mas a palavra para mim tem poder, a palavra é de honra e não cumprirão. Isso é algo que temos que perguntar à diretoria, portanto, que tem que fazer essas... Não partiu de você, não é? Não partiu de mim, claramente que não. Para mim o Cássio ficava, portanto, quem é que não quer, qual é o treinador que não quer contar com o Cássio, portanto, e uma equipa começa-se a construir com um grande goleiro, portanto, e nós tínhamos quatro, cinco grandes goleiros, portanto, tínhamos o Cássio, tínhamos o Cássio Miguel, temos o Donnelli, o Filipe Longo, temos o Cadu, portanto, uma equipa começa-se a construir pela baliza, de trás para a frente e não, muitas das vezes, nós começamos a construir equipas pelo telhado e depois só dá... só dá borrada. Está aí então, os comentaristas analisaram o momento complicado do Corinthians que não vem bem financeiramente e ainda pegou um técnico que não consegue mostrar resultados positivos e agora vai ter o jogo chave contra o Cuiabá. Se não ganhar, possivelmente será demitido. Quem será o novo comandante? Ninguém sabe. Fica a dúvida, fica o mistério. Até o próximo vídeo.